...os talentos da nossa música, acima de tudo também, é uma oportunidade que o Jair Guimarães, o Jair Guimarães, o Jair Guimarães, a essas pessoas, que realmente é difícil de conseguir mostrar o seu trabalho, seu talento. E agora vamos à próxima música concorrente, que fala de um sentimento que com certeza muitos aqui têm, que é o amor. Amor que as pessoas têm e que vem de outros lugares e que se apaixonam por esse estado, que se chama Roraima e adotam a terra de Bacunaima como seu rincão natal. Um monte de gente socializando aqui, que tem uma participação aqui de outros músicos, e também a coordenação, gostaria de agradecer ao Samir Assem, pela Amarim ali, né, que a gente recebe todo o carinho, os intérpretes também aqui atrás, quer dizer, vão aí toda a equipe de apoio que ajudam aí a edição do Festival de Música Canto Forte. O compositor dessa música, sou o boraimense, é José Luiz Costa. Ele é amazonense, radicado há mais de 10 anos aqui em Boraima. Já estudou piano, saxofone, atualmente é professor de violão e regente de coral na Escola de Música. E é ele mesmo que vem cantar. Sou o boraimense. Com vocês, José Luiz Costa. O boraimense. Com vocês, José Luiz Costa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Sou o rosto José Luiz Costa Sou Roda Inês Guarda de Sol do Festival de Música, Canto Forte, que ele vê novos grandes talentos da nossa música E vamos à nova música, Eduardo, já estamos chegando ao fim